Oi gente, eu tô aqui com a Elayne, nós estamos fazendo aí um tratamento de micose de unha e eu quero que ela mostre pra vocês o lado de cliente, como é tratar a unha com jato de plasma porque as minhas apresentações aqui vocês estão cansadas de ver, né? e eu quero que vocês escutem dela, qual que é a opinião dela sobre esse tratamento com jato de plasma atuando na micose de unha Oi gente, tô aqui com a professora Eliane, tô muito satisfeita com o resultado fiz a minha segunda sessão hoje, era uma unha com trauma e desenvolveu uma micose e já fazia muitos anos que eu tava buscando um tratamento tomei várias medicações, não tive resultado e eu estou adorando porque deu um resultado surpreendente já na primeira sessão eu não conhecia, foram através dos vídeos dela que eu tomei conhecimento que existia esse tratamento com jato de plasma e tá sendo excelente tá me devolvendo autoestima, tá ficando legal, bacana, reconstrução da unha o retorno que tá dando do tratamento eu queria dizer aqui pra vocês que esse tratamento vale a pena e que eu estou muito satisfeita vocês viram aí da Eliane, é muito gratificante você ter esses resultados, né? e você poder observar e a cliente sentir e ver esse resultado acontecer então é uma área que vale a pena você investir nós temos aí o curso de podologia voltado aí com jato de plasma pra atuação no micose de unha tem aí bioplastia de pés pra você auxiliar aí nos seus tratamentos eu tenho alunas com muito sucesso que estão atuando somente com a técnica de jato de plasma para resolução de micose de unha e eu tenho certeza que vai ser uma área que vai te dar muito sucesso bora? vou vir aqui na área da unha que eu quero trabalhar micose e vou fazendo pontual a unha dela teve uma melhora incrível já clareou o formato de crescimento dela já aparenta crescimento mais saudável já cicatrizou nós temos aí um intervalo aí de 30 dias o intervalo ele vai ser determinado pela particularidade de cicatrização de cada pessoa cada pessoa tem uma particularidade na cicatrização que você precisa respeitar nem toda unha você consegue fazer em 20 dias, por exemplo óleo de cravo essencial de cravo duas gotinhas vou aplicar o nitrato de miconazol também que é um antifúngico o pós-imediato e vou distribuir na unha dela aproveitando que está aqui com os canais abertos e melhorando ainda mais a permeação do produto na unha dela o LED azul ele tem um benefício de produzir aqui uma ação bactericida que vai auxiliar aqui no tratamento ele é fungicida também então ele é muito benéfico na utilização você pode utilizar também você pode utilizar também alta frequência plasma de ozônio no tratamento da micose de unha também é benéfico e eu tenho esses protocolos de atendimento no curso da podologia e vai ser benéfico e vai ser benéfico e vai ser benéfico e vai ser benéfico para o tratamento aí eu vou analisar daqui 20 dias ela vai retornar e eu preciso ver se está legal se estiver legal eu reaplico a técnica depois de 20 dias se não tiver cicatrizado eu vou esperar cicatrizar totalmente para poder aplicar a técnica na unha dela esperei 30 dias tem unhas que eu faço com 20 mas isso é muito particular cada pessoa tem uma cicatrização individual e se a unha estiver lesionada eu não posso aplicar a técnica eu tenho que esperar até ela normalizar